Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre a mediunidade. Alô amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos nós mais uma vez para o programa Conversando sobre a mediunidade. A gente vai conversar por mais uma questão da mediunidade no nosso dia a dia. No programa anterior conversamos com o Zildinha, em que falou como funcionou a mediunidade, a casa espírita, o que ela conhecia, a oração, nela doente. Agora, hoje, vamos conversar com uma amiga muito querida, mas muito querida mesmo do nosso coração, né? Trabalhadora do Leão Deni, amiga do Teresa Dávila, a nossa querida Vera Sucupira. Estou aqui para conversar junto com a minha deusa, é deusa mesmo, sobre o que ocorreu comigo quando da doença de uma pessoa muito querida, muito querida. E eu sinto que essa pessoa muito querida, não dessa encarnação, mas de encarnações passadas. Então, vamos lá, Vera. Nós, assim, acompanhamos um pouquinho, né, a questão da doença de Zilmar, não é? Que é, quem é Zilmar, hein? Zilmar é o meu marido. Pai daquela família linda, né, que é uma família linda, gente. A família de Vera, olha, é uma graça, são alegres. Assim, tem tudo de família comum, né? São irmãos, aí fica com um biquinho aqui, um biquinho ali, essas coisas todas. Mas, no fundo, eles são muito amigos, são muito fraternos. E aí, o que aconteceu? A doença dele foi uma doença esperada, programada ou foi repentina? Foi uma doença repentina. A gente não entendeu como é que ela surgiu, como é que ela foi se processando e como é que ela está indo embora. A gente bem sabe como é que ela está indo embora, né? Ela está indo embora com a ajuda que eu me emociono quando falo dos amigos espirituais através desses amigos encarnados que a gente tem. Nós temos muitos amigos encarnados que estão diretamente ligados para o bem com esses amigos espirituais e que não medem sacrifícios para nos auxiliarem. Então, vamos lá, querida. Como é que começou a doença em si? De repente, Zilmar começou a sentir muitas dores, muitas dores, muitas dores. Aí, fomos procurar como aplacar, amenizar ou mesmo acabar com essas dores. Na medicina terrena, né? Na medicina terrena. Só que o hospital que nós fomos na medicina terrena é um hospital ligado à medicina espiritual. Porque lá, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu encontrei enquanto esperava, uma mini biblioteca falando do kardecismo. Olha que interessante, né? Então, mesmo não sabendo que é o espiritismo, as coisas aconteciam. E aí, vamos lá, Vera, o seu marido é espírita? Ele não é espírita, mas ele acredita. Ele acredita. Então, vamos ver aqui o quadro, né? Só para a gente, porque a gente está estudando, né? A gente está conversando, a gente vai vendo. Então, Vera é médium e trabalhadora espírita. A gente até fala assim de carteirinha, né? Mas o marido está naquela categoria, assim, do simpatizante, né? Embora não seja um trabalhador, não trabalha na mediunidade e tudo isso, mas ele respeita, ele sabe que existe, né? E aí, a doença foi se processando, né? Assim, melhorou logo, Vera? Não. Isso começou em 2017 e ainda estamos no processo, claro que melhorando agora, mas ainda estamos no processo de tratamento dele. E aí, houve agravamento, né? A gente foi acompanhando, houve agravamento. E eu pergunto assim, Vera, e a gente não ensaia nesse programa, porque a gente está conversando sobre fatos verídicos, né? Então, não precisa a gente ter um roteiro ensaiado, né? Como é que fica a cabeça do médium nessa hora em que um ente querido entra num quadro difícil e sem, em princípio, sem um diagnóstico, sem um laudo, sem uma definição? Olha, a cabeça fica, né? Meu Deus, e agora? Eu preciso, porque eu sempre confiei nos amigos espirituais, mas na hora da dor, a gente vai que desespera. Mas esse desespero, ao mesmo tempo, ele é aplacado. Ele é aplacado, como eu falei, com os amigos que nós tínhamos encarnados, que são médiums e que são porta-vozes do plano superior. Ah, então, você está falando uma outra informação para a gente. Quer dizer, o médium, né? E a gente, na doutrina espírita, médium não trabalha sozinho. O médium trabalha em conjunto, né? Então, naquela hora em que a dor é muito grande, né? E num episódio de dor muito grande, a gente pode ser convidado à desistência, né? Nessa hora, os outros amigos médios funcionam como porta-vozes para a gente continuar de pé, não é? Isso é muito importante, meus amigos, porque o Evangelho, o Espírito e Verdade fala assim. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. Então, você está dando aqui para a gente uma orientação, né? Como é bom a gente pertencer a um grupo mediúnico e a gente não realizar tarefa isolada, não é, Alva? E é verdade mesmo. Os grupos com que eu tenho contato, lá no Leão Deni, chamava assim. Vera, como é que está indo o nosso marido? E estamos fazendo uma corrente. Mas não era um grupo só, não. Eram vários grupos. Ah, mas, Alicena, vários grupos, porque você também teve várias tarefas, né? Mas aí, vamos lá. Ele recebia passe? Recebia. E, pasmem, um médium, eu não sei se eu posso falar o nome dele? Um médium se deslocava de um lugar muito distante de onde estava lá situado o hospital para dar passe nele. Até se perder nesse caminho, porque ele não sabia, era um dia chuvoso. Ele chegou lá e foi, isso desde o início. E é o nosso querido Heber, marido da nossa querida deusa. Ele se despencava de onde ele estivesse e ia, ia sempre, com muita frequência. Não só lá nesse hospital longe, em Santa Cruz, como nos outros hospitais, num horário diferente até do horário da visita. Ele estava lá. E meu marido, ele é assim, adora o Heber. E o Heber deu tudo o que podia nesses dias de passe. Os outros também, mas ele estava ali presencialmente, todo o tempo. Então, era o evangelho, não é? Era a prece e era o passe, não é? E era sozinho que as coisas eram feitas? Não. As coisas não são feitas sozinhas. Você ajudava também nessa hora? Claro, quando a gente vê que o outro amigo da gente, outros amigos também, teve uma presente, que a prece dela, a prece dela nos comove até hoje. Quando ela pediu a Deus, aos espíritos amigos, a Jesus, que ele pudesse cumprir a jornada dele reencarnatória. E isso nos segura até hoje. Até hoje, essa força que ela deu, eu não digo o nome dela, porque eu nunca sei se eu posso dizer o nome, se eu não posso. Mas que ela pediu que ele cumprisse a jornada reencarnatória. E teve outra também, outra muito querida, que falou, vamos rezar para o universo pedindo para que ele continue na jornada dele. Olha, esses dois pontos foram fundamentais. Então, vamos lá. Nessa hora, vem a posição do médium como familiar, não é? Porque você, né, Vera, poderia ficar assim. Ah, eu estou tão fragilizada, deixa eu ficar do lado. Mas a gente percebia, e o Weber falava mesmo, né? Já que trabalho espiritual mediúnico nunca é a pessoa sozinha. Então, naquele caso, né, nessa situação toda, o que que acontece? Ia sempre dois a dois, Jesus mandava dois a dois. Os discípulos iam dois a dois para ajudarem, né, o trabalho todo. Então, mas o hospital era muito longe, né, dois hospitais muito longe mesmo. Então, a Vera sempre estava, todo momento. E aí, se ela não dava passe, mas ela lia o evangelho, ajudava na prece, na sustentação. Então, alguém fala assim, ah, mas ela estava dolorida. Não, ela estava dolorida, mas naquele momento ali, naquela hora do passe, ela não era esposa. Ela era o médium, que fazia parte do Centro Espírita Leão Deni, que fazia parte do trabalho mediúnico sério, e ela estava ali para apoiar o outro médium que vinha dar o passe. E aí, nesse caso, é claro que ela também recebia, ou não, Vera? Recebia, recebia, e eu gostaria de chamar a atenção até para um fato. Teve outro colega nosso, que eu não vou dizer o nome, que ele pediu, que nunca que contasse a história falasse o nome dele. Que ele esteve numa situação assim parecida, e que ele lia o capítulo 19 do Evangelho. Que capítulo é esse? A fé transporta montanhas. Capítulo que, por coincidência, entre aspas, eu havia estudado muito com uma outra querida médium. Nós estudávamos esse capítulo muito para o trabalho de mediunidade, a gente estudava. E tem o item 5, item 5 desse capítulo, que diz que a gente pode modificar todos os fluidos que estão ao nosso redor para o bem, para promover a saúde. E outra coisa, lá no finalzinho, eu não sou médium curadora, mas lá no finalzinho do Evangelho tem as preces, e eu fazia uma prece pedindo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, que eu sou indigna. Muita coisa eu faço de errado ainda. Mas que, por favor, que naquele momento eu pudesse levar até o meu marido os bons fluidos, que eu fosse um instrumento de Deus, de Jesus, da espiritualidade, para levar a saúde até ele. Então, meus amigos, a gente já está vendo aqui esse funcionamento. Porque muitas vezes a gente acha que o recurso não vem. E a gente pensa assim, como é que eu vou ajudar o outro se eu também estou sofrendo, se eu também estou fragilizada, se eu também estou no sofrimento. Agora não é hora de dar nada, de receber. E aí você, né, Verinha, vem falando para a gente que essa unilateralidade não existe, né? Porque em qualquer momento em que a criatura se propõe a doar o melhor para o outro, mesmo sendo imperfeito como nós somos, a gente também vai sendo a realimentada. E aí eu queria saber o seguinte, Vera, nesse momento, nesses dois anos, né, da doença, do zilmar, do tratamento, você largou todas as tarefas da casa espírita? Não, não larguei, não. Eu vou, claro que houve uma modificação na minha rotina, mas eu não posso me afastar, de jeito algum. Porque quando eu estou na tarefa, eu sinto a presença da espiritualidade do meu lado. Eu tenho uma certeza que esse plano invisível existe, que esses espíritos do bem existem e que nos ajudam sempre, em nome de Jesus e em nome de Deus. Então, isso é algo muito interessante. A gente estava aqui até sorrindo, que temos um grande amigo hoje no plano espiritual, o Paulo Cordeiro, que ele falava assim, se eu estou bem, eu vou à casa espírita. Se eu estou mal, eu não falto. Então, essa questão é como você fala, né, Vera? A Vera fazia, né, houve uma mudança na rotina, ela fazia um revezamento com os filhos, né, mas sempre ela tinha um jeito de dar um pulinho na casa espírita, que fosse para dar ou tomar passe, né, que fosse para fazer um comentário do Evangelho, que fosse para a direção de uma reunião. E aí é muito importante a gente manter vínculos, não é? Porque se a gente não mantiver vínculos, o que vai acontecer? Vai ser a desistência. E a desistência não vai ser ruim só para a gente, não. Vai ser ruim para o nosso parente, porque outras forças começam a entrar em jogo ali, né? E aí ele foi começando a ser tratado, e foi começando a gostar mais da doutrina. Ah, sim. Ele agora frequenta a casa espírita. Eu vou, ele sentindo dor aqui ou sentindo dor ali, mas nós, quando ele pode dar as passadas dele, ele vai. E fora isso, tem um grupo também que vai lá na minha casa fazer visitas para dar passes, né, para rezar junto, né, para estar sempre em contato com esse mundo invisível do bem. porque os médicos ficam perguntando o que ele está fazendo, o que está acontecendo, olha como é que ele melhorou rápido. Eles não entendem o que está acontecendo. Só nós que somos espíritas é que sabemos o que está acontecendo. Esses fluidos que vêm, que eu gosto sempre de falar, de um laboratório que tem no plano invisível, que traz essa saúde, tanto espiritual, quanto física, para o meu marido. E é muito interessante, quando a gente fala em saúde espiritual e saúde física, né, que a gente observa agora, e a gente muitas vezes na saída do Leão Deni, né, a gente se encontra e tudo, a alegria com que ele frequenta a casa espírita. Olha só, porque muitas vezes, ou velhinha, alguns médicos falam assim, não, eu vou desistir da tarefa mediúnica, vou desistir da casa espírita, porque eu não quero criar problemas com a família. Quero criar problemas com a família, não. Primeiro, o primeiro compromisso é a família, eu não vou criar problema e tudo. E aí o que acontece? As pessoas desistem. E aí, na hora da necessidade, na hora da dor, elas ficam como sem retaguarda. Não é que não tem retaguarda, elas não têm recursos, né, porque não estenderam o laço de amizade. Então, como é importante nesse momento, por quê? Porque se a criatura perseverar, o outro também vai, muitas vezes, num outro momento, mais tarde, entender o quanto valeu a pena aquele companheiro, às vezes, até deixar sozinho, né, para estar na casa espírita, né, um recurso que se pega, não é, ou que se consegue, né. E agora, ele é o primeiro. Você não vai para o Leão Deni, não. Olha o horário, você vai perder o horário. Porque a gente quer fazer tudo, deixar tudo arrumadinho, e às vezes, acaba se atrasando. E ele cobra isso. Então, né, então, assim, a gente é sempre nivelar, gente, pelo melhor, né. E aí, a mediunidade é um recurso para a gente não ter dúvida que a opção por Jesus vale a pena, né. A opção pelo bem vale a pena, a opção pela disciplina, porque o trabalho mediúnico vai exigir da gente disciplinas, não é, Vera? Vai, porque não é um trabalho, assim, que apareceu. Foi um trabalho planejado para uma reencarnação. Houve esse acordo. E vai ver que, como diz um outro médium lá, você pediu, você pediu. Ah, quer dizer que a gente não é médium assim por acaso, e dá para deixar por lá. Não tem compromisso, mediunidade? Tem, tem compromisso. Não é à toa que eu estou no Centro Espírita Leão Deni. Apesar dos pesários. Olha, é tão bom ser médium de lá, do Centro Leão Deni. O que é que acontece? Mesmo na hora das dores, a gente encontra um lugar para dar um sorriso. Um sorriso de alegria por estar ali junto, porque a gente é sustentado. É como se a gente fosse levado no colo. É assim que eu me sinto quando eu estou lá trabalhando. E aí, a gente aqui, é você falando, né, Vera, da nossa experiência como médium Leão Deni, mas a gente tem certeza absoluta que todo médico que se dedica, esteja ele na casa em que estiver, não é? Mas se dedica com a noção de compromisso, com a certeza que não está fazendo nada para o outro, né? Ele está fazendo para si mesmo. Se ele tem essa consciência, com toda certeza, beleza, no momento da dor, ele vai ficar muito bem, né? No momento da dor, como você fala, ele não vai deixar de chorar, como a nossa Zildinha falou no programa anterior, né? A pessoa chora porque a dor dói. Senão seria indiferença ou até um problema mental, né? A dor dói. E quando você vê alguém que você gosta sofrendo, a gente ainda tem uma coisa assim, ah, meu Deus, você queria que doesse em mim, né? Porque a gente fica um tanto impotente diante daquela dor, da dor física, tudo isso, né? Mas a gente conseguiu um espaço para sorrir, para ser reconfortado. E esse reconforto não é só dos companheiros encarnados, é a própria espiritualidade, não é, Vera? É, a própria espiritualidade, eu acho, através dos encarnados e a espiritualidade com a gente mesmo. Na hora que eu estou triste, cansada, à noite, depois de um dia bem estafante, eu pego palavras do coração do doutor Herman e leio uma página e vou dormir. Eu acordo tão feliz que, sabe, parece que eu não tenho problema nenhum e tenho todos para resolver, mas eu estou leve. Então, através da mediunidade, né? Através do nosso contato na casa espírita, a gente aprende também a estabelecer contatos com o plano espiritual. Mas não é só estabelecer, não. É onde buscar o recurso, né? Observa só, você falou na leitura de uma simples página, de uma página que é um espírito, um dos diretores espirituais da casa. É uma coisa simples. Você não saiu da sua casa, você não fez nenhum ritual, não é? Você não gastou nada materialmente, não fez nenhuma movimentação estranha. Você simplesmente penetrou, se deixou penetrar pelo pensamento de bondade de um dos guias espirituais da casa, né? E eu queria que você falasse um pouquinho isso. Qual é a sensação que se tem no momento que a gente deixa de se penetrar para um pensamento superior? Sabe por quê? Porque a nossa Verinha é trabalhadora do encontro de Leão Deni, né? Que é um encontro que trabalha do nosso mentor, né? E ele fala da questão do pensamento, do estudo. Vamos lá. Quando a gente entra em contato com uma mensagem vinda do plano superior de amor, do bem, a gente começa, de novo, a entender que nós somos espíritos imortais e que as situações pelas quais nós estamos passando, por pior que elas sejam, elas são passageiras e visam a nossa melhoria espiritual. eu, Vera, estou esposa de Zilmar, marido que ficou doente e que nós dois sofremos muito com tudo isso. Mas tudo isso não é punição, é um aprendizado. E isso eu consigo entender justamente com as mensagens do plano espiritual, que eu estou vivendo um momento. é um momento da minha existência que é infinita. E aí é interessante que alguns falam assim, mas e a doutrina? Olha só, meus amigos, a mensagem do plano espiritual só será válida se ela referendar a gênero do número de grau da doutrina espírita. E a mensagem de mentor. Mentor que começa, o Espírito se desmentou, que vai desvirtuar a mensagem espírita, que nos traz o evangelho de Jesus, esse consolador prometido, na verdade ele não é mentor. Então a gente observa que esses mentores que vêm, eles trazem de uma forma mais simples, de uma forma mais próxima às mensagens que estão na codificação. E é essa codificação que vai manter a gente de pé, não é, Vera? Que vai fazer a gente se colocar na posição de filho de Deus, de espírito imortal, de confiança, de fraternidade, de alegria e de esperança. A gente não se sente castigada e punida, e nem alegasse, puxa, mas eu sou médium. E nisso não livrou meu parente de passar alguma coisa assim? E a gente sabe que poderia ser muito pior, não é, Vera? Poderia, poderia. Por tudo que os médicos encarnados nos disseram, o quadro era muito ruim mesmo. mas, como eu disse, vinha na minha cabeça sempre. A gente não pode ir antes do tempo. A gente tem um tempo. E isso a gente aprende aonde? Com a doutrina espírita, com os espíritos que nos ajudam, mesmo que eles não venham falar diretamente com a gente. Mas eles vêm através da palavra de um outro médium encarnado, nos mostrando tudo isso. E é verdade, sim. É verdade. Eu tenho confiança. Eu agora mesmo estou confiante em Deus. Então, nós agradecemos muito a nossa querida Verinha, né? Que nos dê esse depoimento e que a gente possa continuar assim, confiante em Deus. Até a próxima, meus amigos, no Conversando sobre a Mediunidade. Muita paz. Conversando sobre a Mediunidade. Muita paz. A CIDADE NO BRASIL